É Ritmos Fit, tudo nosso É mais uma do DJ É mais uma do DJ É o Natanzinho Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de meia Já fui enganando também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de meia Já fui enganando também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou É mais uma pro Brasil É Natanzinho falando de amor Você é mais uma do DJ Já sabe que é Rita Essa daqui eu ouvi, tá? Brasil Chama Tchau Tchau Tchau